Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar pra vocês que muitas causas aí de diarreias em cães ou em gatos a gente consegue resolver em casa sem precisar levar o animal aí pra uma consulta, né? Claro, né gente? O animal tá vomitando, tá com diarreia com sangue, tá prostrado, não levanta, não queiram nem tentar pra sair em casa, né? Vamos levar no veterinário. Eu falo pra situações de diarreias mais simples. Por exemplo, tem animal, por exemplo, que tem diarreia com estresse, né? As pessoas vão em casa, o gato fica tão estressado que ele começa a ter diarreia, né? Então, esse estresse dá um desarranjo na forma intestinal e pode ocasionar uma diarreia que eu vou te passar alguns produtos aí que vocês podem resolver em casa, bem simples e muitas vezes aí resolve. Vai na remédio de vermo também, né? O animal estressa ali, tem um desarranjo na forma intestinal, também pode dar diarreia. Troca de ração, né? Vou trocar a ração. O animal começou aí com diarreia ou cocô mole, você pode entrar aí simplesmente com probiótico, né? Então, vou falar hoje pra vocês um pouquinho. Trouxe alguns aqui de probiótico e vou falar um pouquinho da diferença aí dos probióticos pro pré-biótico e a forma intestinal aí de cães e gatos, no geral, né? Então, o animal começou com diarreia, começou com cocô mole, por algum desse motivo, até mesmo por virose, né? Só que virose, gente, o prognóstico é diferente. Pode usar um probiótico? Pode, né? Mas muitas vezes a gente não vai conseguir resolver, né? Porque tem todo um tratamento aí por trás disso, né? No caso de parovirose ou no caso de virose, que o vírus fica ali por um tempo maior no organismo, debilitando essa forma intestinal. Outra coisa que eu acho muito importante também, gente, muitas pessoas, né? O animal tá com diarreia e as pessoas vão lá e compram um anti-diarreia, né? Isso eu acho, né? Particularmente, muito errado, tá? Tem gente que dá folha de goiaba, maisena pro animal parar de fazer diarreia. Se o animal está com diarreia, eu penso assim, que é igualzinho a gente, né? Tá com diarreia, tem alguma coisa de errado nesse intestino. Então, o corpo, ele já faz esse processo de enterite, de inflamação do intestino e causa essa diarreia pra limpar. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar o organismo limpar, né? Ter a diarreia, não pode dar nada pra segurar essa infecção lá dentro, porque muitas vezes é causada por infecção. Então, nada pra segurar dentro do intestino de diarreia, tá? Deixa o organismo limpar e aí nós vamos tratar ela. De preferência, a gente trata a causa, né? E muitas vezes a gente hidratando o animal e entrando com probiótico, a gente consegue resolver quando essas diarreias são causadas por patógenos simples que a gente fala, né? No caso de probiótico, que nem esse daqui, por exemplo, ó. O que ele é? Ele é lactobacillus vivo, né? Específico pra flora intestinal, que vai ajudar a desinflamar o intestino, vai ajudar a combater infecções mais simples, né? Então, ele regula a flora intestinal. Uma coisa que é muito importante desse probiótico, gente, a gente vê assim, ó, que nem esse daqui, ó, ele é um probiótico cães e gatos, né? Se ele fosse, tem um que se chama lactobac dog, ele é só específico pra cães, ele não tem indicação pra gato. Ah, mas o meu gato tá com diarreia. Então, ou você procura um probiótico, ó, que nem esse aqui, por exemplo, que é cães e gatos, né? Ó, ou você pega esse específico, por exemplo, ó, que é lactobac cat, que ele é específico pra flora intestinal do gato, né? Geralmente, uma coisa que é importante também, deixa eu deixar esses daqui, porque esse daqui também é cães e gatos, ó, essa marca aqui, ó, cães e gatos. Tá? Geralmente ele é um grama duas vezes por dia. Como que a gente dá um grama, né, na bisnaga? Ele vem escrito aqui, ó, você só roda e aperta. Quando você aperta, ele vai travar aqui. Então, um grama de manhã, um grama tarde. Esses probióticos, eles vão fazer o quê? Eles vão reconstruir a flora intestinal, ajudar, né, na reconstrução da flora intestinal, combatendo a inflamação, a infecção, igual eu falei, né? Então, você faz isso três dias seguidos, se o animal não tiver debilitado nem nada, ele vai recuperar e fica super bem. Qual que é a diferença quando tá escrito pré-biótico? O pré-biótico é como se ele fosse, vamos, assim, grosseiramente falando, como se fosse o alimento para o pró-biótico. Então, ele é o alimento para os lactobacilos que já existem na flora intestinal, tá? Então, assim, você quer simplesmente fortalecer aquela flora intestinal sua. Então, você entra com o pré-biótico, né? Ah, eu quero regular a flora intestinal, nesse caso, diarreia mais aguda. Você entra com o pró-biótico. E qual que é a diferença que ele é o lactobacete? Ele é bem bacana por causa disso. Até ele é um pouquinho mais caro que os outros, mas ele é muito bom nesse sentido, ó. Ele é pró-biótico junto com o pré-biótico. Então, ele já vai colocar ali os lactobacilos na flora intestinal do gato, né? E automaticamente já vai suprir, vai dar nutrientes para a flora intestinal também conseguir ficar mais forte, né? Entre aspas, assim, mais nutrido para poder combater esse tipo de infecção. Então, no caso de infecções simples, gastrointestinais, muito bacana. Eu recomendo muito pró-biótico, né? E às vezes você evita, a gente tem que levar o animal no veterinário, levar numa consulta. Muitas pessoas aí recolhem animais na rua, tá com o diarreia, às vezes porque comeu com uma alimentação ruim na rua, né? Mas o animal tá animadinho, pode dar pró-biótico. A diferença é assim, né? A gente não melhorou, você tem que correr e levar no veterinário. Mas se melhorou, era alguma coisa mais simples e aí já resolve simplesmente aí a gente suplementando com pró-biótico. Hidratação também é muito importante, tá? É muito importante quando tá com o diarreia, né? A gente entrar aí ou com soro caseiro, faz o soro caseiro ou compra aqueles pet hidrata que é próprio de cães, dissolve na água, né? Água de coco também ajuda bastante, tá? Não vamos dar em excesso, mas um pouquinho de água de coco também é muito interessante. Então é muito importante hidratar o animal, entrar com pró-biótico e pré-biótico, se tiver, é melhor ainda, né? Pra regular essa flora intestinal e principalmente não dá nada pra segurar essa diarreia. Deixa o animal limpar, né? A partir do momento que for uma coisa simples, ele já vai limpar essa flora intestinal e vai ficar joia, tranquilo? Quem tiver dúvida, deixa embaixo nos comentários aí que eu passo e respondo assim que possível. Deus abençoe e até o próximo vídeo.